Olá, meu nome é Adriano Mendes, eu sou morador aqui do Complexo da Maré, sou formado em gestão pública e atualmente eu sou mestrando em planejamento urbano e regional na UFRJ. E hoje nós vamos falar sobre racismo-algoritmo. O algoritmo, ele é o conceito mais básico da computação. É ele quem é responsável por trazer as informações até nós e também enviar as informações que nós queremos transmitir na internet através das plataformas digitais como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. O algoritmo, ele também não nos dá direito de escolha. E o que eu quero dizer com isso? É ele quem decide o que a gente vai ver. É ele quem esconde o que a gente não vê mais. O racismo-algoritmo, ele está ligado a todo qualquer tipo de conteúdo produzido pela população negra ou não-branca e que sofre algum tipo de discriminação ou que sofre algum tipo de preconceito ou de invisibilização desse conteúdo nas plataformas digitais. O algoritmo, ele aprendeu a ser racista. Aprendeu a ser racista porque somos nós quem colocamos as nossas ideias racistas na internet. Ele aprende com a gente. Então, se nós pesquisarmos cabelo bonito, é o cabelo alisado, é o cabelo que normalmente está em pessoas brancas. Claro, aqui a gente tem alguns exemplos de cabelos bonitos, que são crespos e cacheados, mas não é a maioria. Se nós descermos o banco de dados, nós vamos perceber que esse cabelo alisado é o que toma o maior destaque. Se hoje, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, estão sendo aplicadas as câmeras de reconhecimento facial, existem diversos casos espalhados pelo mundo e até mesmo no próprio Rio de Janeiro, de pessoas que estão sendo confundidas com outras pessoas porque o algoritmo não reconhece os rostos de pessoas negras ou pessoas não brancas. Então, muitas pessoas estão sendo presas e tendo a sua privacidade violada por conta desse erro do algoritmo que está acontecendo. É fundamental que hoje as instituições e empresas que constroem essas plataformas, que constroem esses algoritmos, que contratam pessoas para exercer esse tipo de função, que também contrate pessoas negras para que possam ter a sensibilidade de construir algoritmos com menos viés racista possível, porque a gente compreende que esse espaço, como outros espaços, é majoritariamente ocupado por pessoas brancas. Música Música